Gabriel do Borel, produziu, explodiu Sexta-feira rotineira, sucessagem com as piranha Vai foder com o Gabriel, tu vai foder com o Brizola O menino é ruim, cara fechada pras puta Elas todas sorridentes pra subir na minha garupa Aí, pega a visão, olha só o que eu vou te falar Eu vou voltar pras puta porque ela é meu lugar Aí, aí, pega a visão, olha só no que eu vou te falar Eu vou voltar pras puta porque ela é meu lugar Essas puta muito louca, essas puta abusada Vou te dar peru, peru na tua cara Vou te dar peru, peru na tua cara Toma sequência de tapa na bunda, toma sequência de jato na cara Quer que eu te chame de piranha, então piranha, então piranha Sexta-feira rotineira, sucessagem com as piranha Vai foder com o Gabriel, tu vai foder com o Brizola O menino é ruim, cara fechada pras puta Elas todas sorridentes pra subir na minha garupa Pega a visão, olha só o que eu vou te falar Eu vou voltar pras puta porque ela é meu lugar Aí, aí, pega a visão, olha só o que eu vou te falar Eu vou voltar pras puta porque ela é meu lugar Essas puta muito louca, essas puta abusada Vou te dar peru, peru na tua cara Vou te dar peru, peru na tua cara Toma sequência de tapa na bunda Toma sequência de jato na cara Toma sequência de tapa na bunda Toma sequência de jato na cara Toma sequência de tapa na bunda Toma sequência de jato na cara Gabriel do Borel, produziu, explodiu